Ele nem com você está mais, mas está cheio de ciúmes, viu? Ele está cheio de ciúmes quando te viu. Você passou e você passou toda arrumada. Ele ficou mordido de ciúmes. Não está com você, mas está mordendo de ciúmes por você. Ele procura todo o tempo saber o que você está fazendo, aonde você está, com quem você está. Ele demonstra, ele demonstra que ele te ama, viu mulher? Ele te ama e até hoje ele não conseguiu te esquecer. E por causa disso, ele está mordido de ciúmes. E outro dia, ele te viu conversando com alguém. E ele ficou passado, revoltado e enraivado de tanto ciúme. Ele chegou a comentar com alguém. E a atitude dele levou a entender que ele sente muito a sua falta e que ele ainda é apaixonado por você. Isso é questão de tempo, viu? É questão de tempo. E logo, logo, ele vai quebrar todo orgulho e ele vai te procurar. Ele vai te procurar. Ele vai te chamar para conversar. Vocês vão sentar e as conversas vão ser colocadas em cima da mesa. E quando vocês sentar para conversar, ele vai se declarar. Ele vai contar tudo o que ele ainda sente por você. É, você mexeu com os sentimentos dele, viu? Você mexeu com os sentimentos dele. E desde quando ele se afastou de você, ele não consegue te esquecer. Ele não consegue parar de pensar em você. Por isso, ele está com esse ciúme todo, viu? Ele está todo cheio de ciúme. E ele já está te observando, viu? Ele está te observando a todo tempo, porque ele tem medo de te perder. Logo, logo, o orgulho será quebrado. Ele vai te procurar. E vocês vão sentar para conversar. Ah, como vai! Desse jeito, todo cheio de ciúme, isso é só questão de tempo. Deus abençoe.